Ai morri, f****** Teozinha aqui não tem vez não, aqui é Goiás Cocota Na hora que eu te pegar, eu vou botar aqui só pra cair Vou dar só na tua tela Só na tua tela, f****** Tu tá ligado? Neste vídeo, adolescentes aparecem exibindo uma arma de fogo E ameaçando rivais Porque esse o doitão É um te matar só de três, dois É morri, f****** Tá ligado? Vem aqui mesmo, pra me dar um pra cima aqui, que é pra ele ver Nesta outra gravação feita por eles Na estação do metrô Mais exibição do revólver e ameaças Vai morrer, então Serve não, cocodinha Olha aí pra tua Os dois vídeos foram gravados A 100 metros da Secretaria de Segurança Pública do Piauí Avenida Ferroviária, bairro Ilhotas Zona Sul de Teresina Este foi o exato local onde os envolvidos gravaram os vídeos E foi através da divulgação nas redes sociais Que as polícias militar e a civil conseguiram chegar até os envolvidos Que estão exatamente aqui Todos eles foram presos e os menores apreendidos Este outro adolescente apreendido Aparece nestas imagens de camisa preta Mostrando a arma Aqui é a 100 metros da Secretaria de Segurança Afrontando a sociedade, afrontando o Estado E eu tenho dito Isso não vai diminuir, isso vai acabar Vão todos pra cadeia Todas estas casas pertencem à mesma família E durante a vistoria policial Uma surpresa 25 pedras de craque foram encontradas Com o Marcelo do Nascimento Rocha De 26 anos Conhecido como o Tigrão Segundo a polícia O local funciona também como boca de fumo E Marcelo confessa ser traficante Marcelo, essa droga aí estava contigo? Estava comigo, sim Faz quanto tempo você está traficando aqui na área? Comecei agora Começou agora? Foi Aqui todo mundo é envolvido com trafic? Não, não Só você? É Essa droga aí você recebe de quem? Eu não recebo de ninguém não Eu comprei lá no centro Comprou de quem? Eu não conheço o rapaz lá não Eu só peguei na modelo em 5 gramas Ia repassar para quem essa droga? Eu não ia Vende essa droga por aqui? Não Por quanto é que você repassa essa droga? 10 reais A operação dos policiais do 6º Distrito E do 1º Batalhão Foi acompanhada com exclusividade Pela TV Antena 10 Nós recebemos a determinação Do comandante do 1º Batalhão Para que em conjunto com o 6º DP Nos deslocássemos até esse ponto aqui Onde indivíduos postaram vídeos Na mídia Exibindo arma de fogo E praticando o tráfico de drogas Exibindoessa Sim